E todos esses daí é o que que você acha de seu filho ser hétero puta merda nego surtando do filho ser hétero não eu vi um ontem que o cara pergunta para os velhinhos na rua né Ah qual o gênero se identifica o velho responde aposentado olha não não tá de todo errado e eu vou ter que tirar foto desse jato cara eu tenho que fazer uma foto bacana desse jato eu não entendi essa missão aqui eu não entendi que ele valeu eu não entendeu E de mil E de mil E de mil Ok, escute. Primeiro, vamos dar esse tipo de stealth mode um pequeno testemunho. Se você puder voar através do Raticanon, indetentível, passamos. Mas, para fazer as coisas interessantes, o Madweather tem um pouco de energia séria que está instalada ali. Você não pode ter que ter que ter a corrida. Você compre-se? Ele vai virar sua cabeça em confeti. Ah, agora está no modo curtivo. As armas subiram. Ah, não faço ideia do que fazer ali, ou se eu vou curtir a propriedade dele. E aí, faz o que? Estou entendendo, é por UFAS. A missão é pouco instrutiva, mano. O que eu estou querendo com o ICO daqui? Ah... Ok, temos o que precisamos de se mover. Apenas mantenha o stealth mode ativado até que você clicar o canhão. Ok, vamos ver o que temos aqui. É bonito demais esse jato, cara. É bonito demais esse jato, cara. Ok, então, parece que temos que fazer uma certa quantidade antes de mudarmos para o E.R. Nós ainda temos um pouco para o sistema de envelhecer. O que é sério? Manobra de voo... Bora. T politicalização, pessoal. Um estacionamento. Puxa, como é que sobe? Ah, a porta tem um... Gol de faca... Puxa, só um ponto, cara! Ai, ai, ai! Caraca, essa manobra é muito rápida Sim, ela muda Quando eu comprei esse... A gente tem feito tudo bem Oh! O projeto com a senapa da China Massaro É... 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 É só mais uma Cavalo 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 Isso é um sope de feio, não é? Combinamos muito com o panel Para assumir... Dez pontos... Vá pedir errado até o álcool. Deve ter que fazer o quê, mano? Pra saber o... Eu não entendi, foi nada. Destruiu os álcools. Como? Ah, tá. Tem que tirar o modo furtivo, né? Eu não entendi. Eu não entendi. Ele me deu. Ele me deu. Eu não entendi, foi porra de nada, mano. Tem que usar arma, não tem arma aqui. Opa! Ah, entendi. Parece virar bem, porra. Ele tem que tirar muito. Isso deve ser muito bom pra fazer a corrida ralenta. Corriu, Corriu, Corriu. Vamos lá, porra, está na esquerda. O cara que sabe, eu vou falar uma coisa triste, sabe qual corrida esse carro combina pra girir? Corrida do Caio. Corrida do Caio. Corrida off-road, em geral, acho que ele também. Porque as corridas do Caio são bem legaisinhas, cara. Caraca, ele entra na água, cara. Ele deixa botar snorkel, né? Ah, tem tecnologia em maniça. Tem. Quantos pontos que eu tenho que marcar aqui, será? Easy, tá ali, ó. Não, aí é outro já, a live tá atrasada pra você. Ah, não vou mexer aqui, tá muito atrasado. Ô, droga, eu tô com o trem que pôs aqui ligado, velho. Baixa. Vamos lá no carro de carro, eu comprei. Comprou a Station Ega? Comprei. A bicha é feia com força, né? Como é que é o nome? É a fita. Que é a perua, né, claro. Ah, perua. É, Monstrosity. Monstrosidade. Monstrosity. as duas bundecas estão fazendo parte ainda, é importante a informação, passar para vocês duas bundecas, porque é uma bunda vai ter que fazer 100 pontos para lembrar ah vai faltar um ponto cara ai ah não tem ponto não ah era só a missão de treinamento do jato cara a estética desse jato não está nem combinando com o mapa, ele é bonito demais ele está além do mapa, ele está muito bonito parece que o jogo ficou velho para o jato elimine os sargentes da Mary Head oi oi ai não vai ah vacilei mano, deixa os bichos ficar um local que não dá para me locar olha o bicho vindo ah demote eu vou nos outros lá eu vou nos outros lá ai quem 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 não está quem não está em dia quem não está em dia com suas skills de voo vai sofrer que nem eu e de meu eu vi eu fui ah que ótimo tudo de novo no começo eu vou iniciar a missão do zero eu vou iniciar a missão do zero ah não ué o modo de B top que eu faço demais cara notícia qualificada é eu esqueci morre demônio morre acostumado a fazer hangar com laser a gang parece que eles estão estando o apoio de avião temos mais helis vindo agora com roquetes mas esses bichos estão indo para onde? Eita pela É, agora o negócio é uma coisa com preta Os bichos estão ficando em casa Você tem que estar mentindo? Onde eles estão construídos em um Avenger? Eles não querem nos ver, mano Tem um Avenger, mano Fica mais fácil É, eu vou ter que melhorar muito minhas skills Com a Avenger, eu sou muito bom Eu estou errando o Beast TV Ai, eu vou tomar uma na cara aqui Ai E aí E aí Olha a agonia Olha a agonia Olha a agonia Olha a agonia E aí E aí E aí E aí Olha a agonia Olha a agonia Olha a agonia Bom dia Bom dia Ah, vem cinco carros Veio o jato lá novo A gente pode strong É, você pode ficar mais vendendo o hangar Mano, para quieto, diabo Só fica rodando a agonia Só fica rodando a Avenger Aleluia Aleluia E aí Zé, eu saio Oi, Mimi Pelo menos ele fechou o microfone, né Senão ia ser outro com o cargo de doutor soneca Tá pagando pouco que eu tô morrendo, velho Mas não acho, não chega a 30 mil não Os pagamentos das missões Ah, mano Foi muitos veículos que foram removidos Não tem como saber de qual não Muitos, muitos mesmo